Caros benfiquistas, sejam muito bem-vindos. Hoje trazemos uma notícia imperdível sobre o futuro de uma das nossas grandes estrelas. Mas antes de partilharmos todos os pormenores, não se esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem no canal. O vosso apoio é fundamental para continuarmos a trazer as últimas novidades sobre o nosso querido Benfica. Agora, vamos ao que interessa. Orkun Koss voltou recentemente aos treinos e já está a despertar o interesse de vários clubes europeus. De acordo com informações exclusivas, Rui Koss está determinado a fazer o que for preciso para manter o médio turco no Benfica. Koss é visto como uma peça-chave no esquema de Roger Schmidt e um substituto natural para Rafa Silva na próxima temporada. O Liverpool, comandado por Arne Slott, surge como o principal interessado em Koss. Mas Rui Koss está decidido a bloquear a saída do jogador. O presidente do Benfica considera o médio turco indispensável para a época 2024-2020 e 5 e pretende resistir a todas as investidas do clube inglês. Importa recordar que Koss tem a mais alta cláusula de rescisão da história do futebol português. Fixada em 150 milhões de euros, o mesmo valor que protegia Darwin Nunes e Everton Sobolinha. Com um contrato válido até junho de 2028, o Benfica está numa posição de força nas negociações. Apesar das especulações e da polémica que envolveu Koss e Roger Schmidt, Rui Koss conseguiu segurar o médio no clube e a sua determinação em mantê-lo permanece inabalável. E agora, benfiquistas, queremos saber a vossa opinião. Acham que Rui Kosta conseguirá manter Koss no Benfica? Qual será a importância do médio turco para a nossa equipa na próxima temporada? Deixem as vossas opiniões nos comentários e, como sempre, viva o Benfica! E se inscreva no bloco no canal para cooperar. E se inscreva no canal para e, como sempre, E já termine o botán do mainre é um curto para ela. É, você veio a receber o nosso canal e no canal para a nossa equipa na próxima semana. Épps no canal para a nossa equipa na próxima temporada. E aí, você vem sempre Влад Isma e responde a nossa pad regretshunta que não vai ser, E aí, você vai até para ver se jejum?